Bem, naturalmente, para nós, a internet, enquanto fator de divulgação, tem um papel primordial. Uma força da natureza. Olha, então, até menino. Eu vou pedir que o Ruben possa tirar a minha porta. Ó, homem. Alto e para o balde, estão aqui os teme-hém. Seis mal educado, abre uma porta e fecha outra. E este ano, até comprarem um navio. Terceiro um pé no arrebate, olha que mal empregado. Vendi-me a dúzia de cromos, alguém me arranja casa. Do parque de tracia para leque, se não querem, eu tô na massa. Queria um abão vermelho, mas tenho de levar um bar. Está cheio de sorte, se não te vires ao espelho. Rema para norte, que o sul está a pagar. Deixa, deixa, vai buscar ao bidon. Quarta-feira, tapa-me com nada, prometo mais meias. E acho que já estás bom. E neste barco já não cabe mais ninguém. Se não me aturem, eu nem quero saber, nem me faz bem, nem me faz mal. Uma coisa, não se vão esquecer, que eu é que sou o capitão do carnaval. Se o venderem, já nem quer saber, nem fazem bem, nem fazem mal. Uma coisa, não se vão esquecer, que eu é que sou o capitão do carnaval. Eita, menino, vocês é que são o capitão do carnaval. Só eu, e agora, agarres, mas não têm cabo delas. He, 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 he. Deixa, deixa, vai buscar ao bidon. Quarta-feira, tapa-me com nada, prometo mais meias. E acho que já estás bom. Se não me aturem, eu nem quero saber, nem me faz bem, nem me faz mal. Uma coisa, não se vão esquecer, que eu é que sou o capitão do carnaval. Se o venderem, já nem quero saber, nem fazem bem, nem fazem mal. Uma coisa, não se vão esquecer, que eu é que sou o capitão do carnaval. Nem me faz bem, nem me faz mal. Que eu é que sou o capitão do carnaval. Nem me faz bem, nem me faz mal. Que eu é que sou o capitão do carnaval. Não há carnaval melhor que o da Nazaré. Não sabia. Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré e recebe todas as novidades em primeira mão. O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar. Arrepia e até faz goste. Só aqui tu vais saber, já na Valdizena C, tens o blog do carnaval.